Vamos agora para mais um exercício, onde nós temos uma colcheia e uma semínima pontuada logo depois. Estudando esse ritmo de acordo com a figura ao lado, fica desta forma. Um, dois. Tá, tá, tá. Ou seja, a semínima pontuada entra na metade do tempo. Eu dou mais uma batida e encerro com a outra semínima. Vamos mais uma vez? Um, dois. Vamos fazer o ritmo na corda lá. Um, dois. O aproveitamento dessa arcada é diferente do ritmo anterior. A gente acentua a colcheia e volta na semínima pontuada. Acentua a colcheia e volta na semínima pontuada. Se eu fizer uma colcheia muito curta, o arco vai acabando. Acabou o arco. Eu tenho que fazer um movimento maior na colcheia para que eu possa voltar o arco para o ponto. Embora que a colcheia vale muito menos do que a semínima pontuada, mas eu tenho que fazer uma acentuação nela, porque senão o arco termina, ele acaba. Um, dois. Um, dois. Um, dois. E aí